O plenário da Câmara Municipal aprovou quatro projetos durante a sessão ordinária. A proposta dos vereadores delegado Wellington, doutor Loester, doutor Cury, Valdir Gomes, veterinário Francisco Edemir Santana, aprovada, cria o Parlamento Jovem. Isso vai possibilitar aos alunos de escolas públicas municipais a participação em uma jornada parlamentar com diplomação e exercício de mandato. Em primeira discussão, também foi aprovado o projeto de lei que estabelece a reserva de 1% das vagas de estágio de nível superior na administração pública municipal para pessoas com 60 anos de idade ou mais. A proposta é dos vereadores João César Mato Grosso e delegado Wellington. O comandante militar do Oeste, general de Exército, Lourival Carvalho Silva, recebeu a medalha doutor Alindo de Andrade Gomes pelos relevantes serviços prestados. A honraria foi concedida por meio do decreto legislativo de autoria do vereador pastor Jeremias Flores. Para mim é uma honra receber esta distinção. Recebo-a não como algo a mim dedicado, mas a minha instituição, o Exército Brasileiro, pelo trabalho que ela realiza, não só junto à população de Campo Grande, mas Estado do Mato Grosso do Sul e toda a população brasileira.